Ok, você é um facilitador, você está coordenando ou liderando um grupo, é muito importante a sua indumentária, o que você usa. Eu ouvi dizer de um Jessel em que a moça que dirigiu o Jessel ia muito sensual, ou seja, provocativa. Às vezes não é da pessoa, às vezes não é mal dela ser assim, inclusive a mulher. Às vezes ela tem um toque sexual, que é comum, natural, é a natureza da pessoa, mas não podemos explorar isso. A gente tem que entender que Paulo falou que a gente não pode defraudar ninguém, né? Não defraudez. A gente sabe que provocar esse lado nas pessoas é muito difícil. Então procure se vestir modestamente, evitando saias curtas ou calça muito apertada, decote muito... Eu não vou aqui dar uma aula de uso de costume, porque vocês já sabem do que eu estou falando, não preciso nem dizer nada. Na hora de cruzar a perna, na hora de abaixar para pegar o papel. Cuidado com aquelas calças cofrinho, né? O pessoal que usou uma calça aí que tem que estar esticando toda hora. Tem hora que a pessoa vai na frente lá da igreja, caiu um papel, vai pegar. O pessoal acha que a hora do ofertório, todo mundo levanta para cooperar, mas não era. Tem que ter cuidado. São coisas que mostram o corpo, mostram o lado sexual da pessoa. E tem gente que se sente ofendida até. Então, procure entender que, pelo menos nesse momento, aliás, acho que em todo momento, né? Deveria ser observado esse tipo de coisa. Então, para você evitar que a situação aconteça, procure entender também esse outro ponto, né? Para que o grupo possa ser beneficiado e você não ter nenhum tipo de problema com relação a essa área. Eu não vou aqui listar para você tudo, porque você já sabe. Hoje vivemos numa era em que não precisa falar muita coisa, não. As crianças já nascem com o olho aberto. Então, você já sabe o que eu estou falando. Procure evitar o mais. Se você for homem também, algumas precauções, tipo uma calça muito apertada, estilo sertanejo, também não vai dar certo dentro da reunião. Procure ser o mais amigável possível, sem trazer nenhum tipo de insinuações, inclusive para cima de você. E quando eu falo esse tipo de coisa aqui, eu estou, na verdade, protegendo também. É uma proteção para a sua vida, tá bom? Então, Deus abençoe. Minuto Gessel. Gessel, até a última casa.